O número de jovens desempregados aumentou aqui no estado e há escassez de vagas também para quem procura pelo primeiro emprego. Há três anos o Gabriel procura por um emprego. Mó de alugado, eu estudo à noite, estou concluindo o ensino médio e de manhã e à tarde eu vou deixando o currículo, vamos correndo atrás aí, mas até agora não, está muito difícil. Gabriel agora tenta se qualificar mais. É o que recomendam os especialistas em recursos humanos. Especializações e estágios como experiência curricular. O principal entrada no mercado de trabalho hoje do jovem são os programas de aprendizes, estágios e trainee. O que ele deve buscar é a qualificação técnica, porque quando a gente está na organização, a gente busca nele que ele tenha essa qualificação. Só no primeiro trimestre deste ano, o IBGE apontou 253 mil jovens amazonenses desempregados com idade entre 18 e 24 anos. Um aumento de 5,2% em relação aos três primeiros meses do ano passado. Lucas, com 20 anos, está em busca do primeiro emprego e tem no currículo cursos profissionalizantes, mas até agora não foi chamado. Eu já fiz umas três entrevistas, mas nunca chamo. Ele sempre quer alguém com experiência, entendeu? O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a suspensão imediata da greve dos agentes de endemias que começou ontem. Na decisão, a Justiça estabeleceu multa diária de 100 mil reais e desconto salarial nos dias não trabalhados para quem aderiu ao movimento grevista. A categoria reivindica o pagamento integral do auxílio alimentação no valor de 420 reais e também reajuste salarial. A Suzã informou que o benefício deve ser pago a partir desse mês e que já houve aumento nos salários este ano. Essa semana de feriado prolongado, o comércio vai funcionar normalmente no centro de Manaus, mas a Câmara de Dirigentes e Logistas prevê queda nas vendas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá, Mariana. É isso mesmo. Amanhã, 5 de setembro, feriado em todo o estado, dia que se comemora a elevação do Amazonas. Mas, de acordo com a Câmara de Dirigentes e Logistas, a CDL, as lojas do centro da cidade vão permanecer abertas normalmente. Até para não perderem as vendas. Porque, segundo o órgão, caso as lojas fechem em um feriado no início da semana, Mariana, a venda pode cair em 40%. Hoje, na véspera, as pessoas aproveitam para fazer as compras. Mas elas não precisam se preocupar, até porque tudo vai funcionar normalmente. Tanto bancos quanto as loterias. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Deve ser mais tranquilo, né, Bruno? Obrigada, viu? Olha, amanhã e também na próxima sexta-feira, os motoristas que vão passar próximo ao Sambódromo devem redobrar a atenção. É que algumas ruas vão ter o trânsito desviado por causa dos desfiles militares. Nos arredores do Sambódromo, onde vão acontecer os tradicionais desfiles militares, nos dias 5 e 7 de setembro, trânsito alterado. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, vai atuar nos dois dias dos desfiles, com agentes monitorando o trânsito, a entrada e saída de pedestres e também a passagem dos moradores aqui da área do Sambódromo. Para cada dia, um esquema de interdição diferente. Avenidas movimentadas, como a Constantino Nery, a Pedro Teixeira e a chamada Avenida do Samba, terão novas rotas. No dia 7, a interdição se dará às 5 horas da manhã, na Constantino Nery, nos dois sentidos da Constantino Nery, entre o Viaduto de Flores e a Rua Pará. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem prestigiar os dois dias de desfiles no Sambódromo de Manaus. O IPAAM notificou a empresa JF de Oliveira Navegações ao pagamento de cestas básicas e água potável para 100 famílias. Além da recuperação imediata das áreas degradadas pelo óleo diesel, que vazou depois do naufrágio de uma embarcação no porto da Ceasa, no dia 27 de agosto. Quase 2 mil litros de óleo vazaram na embarcação, atingido 10 quilômetros no Rio Negro. A medida também obriga a empresa de navegação a fazer pintura e também limpeza de embarcações e flutuantes que foram atingidos pelo óleo. O porto do Chibatão continua embargado e a multa pelo crime ambiental deverá ser aplicada nos próximos dias. A seguir, duas pessoas são assassinadas e outras duas ficam feridas em execução no bairro da União. E ainda mais 180 refugiados venezuelanos desembarcam em Manaus nesta terça-feira, o que você vê depois do intervalo. Apoio 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 Apoio